Nos dias 15 e 16 de julho, vai rolar o Mundial Rock 2023 na beira-mar de São José. Uma das novidades dessa edição é o Prêmio Mundial Rock. O Márcio Pimenta, um dos organizadores do evento, chega agora para contar mais detalhes para a gente. Márcio, qual é o site para a galera inscrever a banda aí? Conta mais. Premiomundialrock.com.br, você pode se inscrever, tem um formuláriozinho lá. Depois das inscrições, vai ter um momento onde os jurados vão fazer a seleção das 10 melhores inscrições, os 10 melhores artistas, para a gente poder fazer uma votação popular. A gente tem algumas ações aí nesse prêmio. Uma delas, o Prêmio em Dinheiro, a gente incrementou isso porque é importante a gente também valorizar financeiramente as pessoas que estão participando e vencendo esse prêmio. A banda vencedora vai tocar no palco principal, na melhor hora do evento, vai ser mágico isso aí. Imagina um palco de 35 metros de largura. É um negócio muito bacana, vai ter ali 20, 30 mil pessoas na sua frente. A gente também tem a gravação de uma música no estúdio profissional, então essa banda vencedora vai gravar uma música, eu vou fazer a produção musical, e também um videoclipe que vai gerar para essa banda vencedora. Então se inscrevam, vai ser muito bacana, a gente tem muitas coisas legais aí acontecendo.